A convivência com os insetos pragas na cultura da soja é um desafio constante para quem está no campo. Um dos aliados dos agricultores é o manejo integrado de pragas, o MIP. Essa metodologia incentiva o produtor a adotar critérios técnicos para manejar as pragas. Isso garante produtividade com menor investimento. Confira no quadro Janela Rural. Durante o ciclo da soja, as plantas estão sujeitas ao ataque de diferentes espécies de pragas. Entre as mais importantes estão as lagartas, que se alimentam das folhas, e os percevejos, que sugam as vagens e os grãos. Para reduzir os custos de produção, utilizar os produtos químicos somente quando necessário, e manter o equilíbrio entre as pragas e os seus inimigos naturais, a Embrapa recomenda a adoção do manejo integrado de pragas. Essa metodologia possibilita que o produtor tome as decisões de controle com base no nível de ataque das pragas, no tamanho e na quantidade dos insetos e na fase de desenvolvimento da soja. O MIP é, na verdade, a adoção de diferentes tecnologias de forma sincronizada e harmônica para você ter um menor ataque de pragas e um manejo mais sustentável dela ao longo do plantio. Por que é importante o produtor adotar o MIP? Os resultados do MIP aqui do Paraná mostram que, em grandes áreas onde o produtor adota o MIP, ele consegue aplicar os inseticidas na hora certa, ele tem boas práticas agrícolas, ele evita o desperdício e o uso errado dos agrotóxicos. Com isso, ele consegue, na maioria das vezes, economizar inseticidas em torno de 50% e, com isso, ele tem os melhores benefícios com a utilização do inseticida, que é o melhor controle, o controle na hora certa, a preservação dos insetos benéficos, dos inimigos naturais, além da preservação da tecnologia. Hoje, uma das questões mais importantes que a gente está vivendo para reativar o MIP, mostrando a importância do MIP, é que o MIP garante a vida mais longa dos inseticidas e das plantas BTs. O produtor Richard Dijkstra, de Carambei, no Paraná, vem adotando o MIP com sucesso. São diversas práticas que nós fazemos para mitigar e usar realmente algum químico ou alguma intervenção somente quando realmente é necessário, quando nós temos quantificada a necessidade de uso de alguma ferramenta química para controle de insetos. Então, isso já começa na escolha dos produtos que nós vamos utilizar. Na programação da nossa próxima safra, nós tiramos da nossa programação produtos que são produtos de choque, porque, além de eles matarem o inseto, eles matam todos os inimigos naturais. E, se usarmos produtos de choque, usar somente no finalzinho da cultura, se realmente for necessário. Nas fases iniciais, nós usamos apenas produtos biológicos ou produtos altamente seletivos para manter toda aquela população de inimigos naturais que são normais dentro da natureza. Para fazer o monitoramento em uma área de 1.700 hectares, não é tão simples assim. Você precisa planejar, você precisa ter pessoal treinado. E, dentro da nossa propriedade, nós temos hoje três funcionários, mas, para a próxima safra de verão, eu vou contar com quatro funcionários que estão realmente capacitados para fazer todo o trabalho de monitoramento de pragas. Vão saber identificar todas as pragas e também os inimigos naturais. E, com isso, eles têm preparo para dar uma informação confiável, tanto para mim quanto para o agrônomo da assistência técnica, para saber tudo o que está acontecendo dentro da minha propriedade. O produtor Roberto Schultz tem uma área de aproximadamente 100 hectares de soja em Cambé, no Paraná. Ele faz o monitoramento da lavoura duas vezes por semana, para avaliar a presença de lagartas e percevejos. Com isso, tem conseguido reduzir para uma ou duas aplicações de inseticidas por safra, enquanto a média no Paraná foi de 4,5 aplicações entre os produtores que não utilizam o MIP. Isso é bom por quê? Tanto para o meio ambiente quanto para o bolso? É bom para todo mundo. Quem passa já não come veneno e quem já é bom para a gente economizar, uma passada de veneno hoje é 300, 400, quanto por quê? Só mais no final do ano, quanto você está ganhando? Daí você consegue economizar bastante. A gente economiza mais ou menos para o passado, uns 2 mil contos. O complexo de lagartas que se alimenta de folhas e os percevejos que sugam os grãos estão entre as principais pragas que atacam a soja. Quando atingem populações elevadas, as lagartas são capazes de causar perdas significativas no rendimento da cultura. É preciso estar atento ao manejo dessas pragas. As lagartas são as primeiras pragas que ocorrem no campo durante o ciclo da soja. As principais lagartas são a lagarta da soja, a falsa medideira, a espodóptera e as lagartas do grupo heliotines, a exemplo das helicoverpas. De acordo com os pesquisadores da Embrapa, o monitoramento das lagartas deve ser feito uma vez por semana a partir da germinação da soja. O objetivo é avaliar a quantidade de lagartas e o nível de desfolia que elas provocam. O manejo deve ser iniciado quando se atingir o nível de ação estabelecido pela pesquisa. As lagartas devem ser controladas quando a desfolia atingir 30% antes da floração e 15% logo que apareçam as primeiras flores. A soja BT é uma planta transgênica que expressa as toxinas da bactéria Bacillus turigensis, chamada BT. Essa bactéria é um agente de controle biológico das lagartas. E genes dessa bactéria foram introduzidos na soja, que passa a expressar então a capacidade de matar as lagartas. Para retardar a seleção de insetos resistentes e ampliar a vida útil dessa tecnologia, os pesquisadores da Embrapa recomendam a adoção do refúgio com o manejo integrado de pragas. O refúgio consiste em uma estratégia para evitar que as populações de determinados insetos, nesse caso de lagartas, fiquem resistentes, nesse caso a toxina que está presente na soja BT. O refúgio é uma medida profilática, que evita a seleção de populações resistentes, que retarda a seleção de populações resistentes. E na prática, como que o produtor pode fazer o refúgio? Ele tem que semear a soja BT e não BT em áreas próximas. Ele reserva 20% da área para a soja não BT. E a distância que devem ficar as plantas entre soja BT e não BT devem ser no máximo de 800 metros. Por que esses 800 metros? Porque a capacidade de voo que tem normalmente uma mariposa, quando se desloca de uma área para outra, é a capacidade de dispersão de uma mariposa. Dessa forma, as duas áreas sendo contíguas, haveria oportunidade para acasalamento entre indivíduos suscetíveis que estariam presentes na soja não BT com os possíveis indivíduos resistentes da soja BT, diluindo assim a resistência. O correto seria plantar no mesmo talhão da soja transgênica 20% de soja não BT. As duas variedades devem ser semeadas na mesma época e ter ciclos próximos. Assim, a área de soja não BT, refúgio, além de produzir soja economicamente, vai ter uma população de mariposas suscetíveis ao BT, que vão cruzar com outras resistentes provenientes da área BT, gerando lagartas suscetíveis que serão controladas, retardando assim o processo de evolução de resistência. Quais as pragas que não são sensíveis a essa tecnologia? Tem um complexo de lagartas que não são sensíveis à toxina que está presente na soja BT. São do grupo do gênero das espodópteras. Tem espécies, a mais comum é a espodóptera cosmeoides, que o agricultor reconhece como a lagarta preta. Tem lagarta espodóptera eridânia, que também é parecida, são lagartas grandes, com grande capacidade de consumo. E a espodóptera frugiperda também pode atacar, ela pode atuar como cortadora, às vezes, cortando a base da planta. Em plantas pequenas, ela também não é afetada pela toxina que está presente na soja BT. Por isso que deve ser feito acompanhamento em ambas áreas, BT e não BT. O produtor Roberto Schultz, do norte do Paraná, é um exemplo de quem adota o refúgio. Que eu planto tudo com refúgio. Se você não faz o refúgio, então a tecnologia vai embora. Além das lagartas, os percevejos são outro grupo de pragas que trazem prejuízos econômicos aos agricultores. O monitoramento desses insetos, a identificação das espécies presentes no campo e o nível de dano que eles provocam, são imprecedíveis para auxiliar o produtor no manejo dessa praga. Saiba mais na reportagem. Os percevejos estão entre as pragas mais importantes da soja, porque eles se alimentam dos grãos, afetando seriamente o seu rendimento e a sua qualidade. O percevejo marrom é a principal espécie que é praga na cultura da soja. Porém, existem outras espécies que ocorrem, depende da região, uma ou outra se destaca. O percevejo nesara, o percevejo verde, é um percevejo que ocorre em regiões um pouco mais frias, mas nunca acima, com prevalência maior do que o percevejo marrom. Em outras regiões também ocorre o percevejo verde pequeno, que atualmente é bem secundário, pensando no sistema produtivo como um todo, o percevejo barriga verde tem se destacado, tem merecido a atenção, porque não tanto pela sua importância na soja, mas pelo potencial de dano que ele oferece para a cultura do milho ou do trigo que é cultivado depois da soja. Os percevejos provocam a má formação dos grãos e a redução do seu peso. Além disso, a planta pode não amadurecer normalmente, permanecendo verde na época da colheita, o que acarreta perdas. Todas as espécies de percevejo atacam as estruturas reprodutivas da soja, então atacam a vagem e os grãos nos vários estágios de desenvolvimento, e as perdas ocasionadas por conta desse ataque, eles se devem, se o ataque é mais inicial, a má formação ou até o abortamento das vagens, ou então se já os grãos estão desenvolvendo, esse ataque pode determinar o abortamento de grãos ou a má formação desses grãos, e com ataques um pouco mais tardios, tem reflexos na qualidade do grão, ou principalmente quando é lavoura de semente, na qualidade dessa semente em termos de redução do poder germinativo, a redução do vigor e outras características desse grão e dessa semente que são colhidos. O surgimento das primeiras vagens na planta indica um momento ideal para se fazer o monitoramento dos percevejos. Antes disso, não há necessidade de controle, porque esses insetos preferem principalmente as vagens e os grãos. Para saber quando aplicar inseticida, o produtor deve utilizar a metodologia de monitoramento com pano de batida em vários pontos de cada talhão. O controle só deve ser iniciado quando forem encontrados dois percevejos adultos ou ninfas com mais de meio centímetro por pano de batida aproximadamente. Existe ainda uma margem de segurança. Esse dois percevejos foi definido através de pesquisas, pesquisas científicas realizadas em diferentes regiões do Brasil e validado para as cultivares mais modernas de soja que temos no mercado, com hábito de crescimento indeterminado, ciclo precoce, enfim. Para as condições atuais de cultivo, esse nível de controle é válido. E ainda assim ele tem uma certa margem de segurança que é para dar tempo entre o agricultor constatar esse nível populacional e adotar as medidas de controle e essas medidas de controle efetivamente surtirem o efeito que é o controle ou a redução populacional dessa praga. Então, não é assim. O agricultor não precisa ficar desesperado. Ele, sim, precisa ter a atenção devida e fazer a aplicação dessas táticas de manejo no momento correto. Tem que também escolher o melhor produto, enfim. uma série de cuidados para que esse controle seja eficiente para que ele realmente proteja a sua lavoura. Então, não é o fato de ter um ou outro percevejo na lavoura. Então, o agricultor entrando na lavoura, encontrando um ou outro percevejo de forma aleatória, que já vai estar causando dano. Isso porque a planta de soja, ela tem uma certa capacidade de compensar um pequeno ataque dos percevejos, emitindo novas flores, emitindo novas vagens, ou mesmo, quando o ataque é mais tardio, compensando em aumento do peso de grãos quando há algum abortamento. Em campos de produção de sementes, o nível de ação é menor que para campos de grãos. Com apenas um percevejo por metro, já se deve fazer o controle químico. A maior parte do manejo de percevejos é feita considerando o controle com agrotóxicos. Nessa perspectiva, é importante fazer a rotação com produtos com diferentes mecanismos de ação. Parece, às vezes, para o agricultor, no seu dia a dia, algo bastante complexo. Então, para isso, ele precisa consultar o engenheiro agrônomo, consultar a assistência técnica para receber a orientação adequada sobre como proceder para a escolha do melhor produto. Outro aspecto que é importante ser levado em conta é a possibilidade de desenvolvimento de populações de percevejos resistentes ao controle químico, que já tem sido constatado em várias regiões produtoras de soja do Brasil. Para se evitar isso, que a gente deve fazer o uso acional dos produtos, deve, sim, respeitar os níveis de controle para não aplicar abusivamente dos produtos e também evitar o uso dos inseticidas, que são dos poucos inseticidas que existem para percevejo, evitar que esses produtos sejam utilizados para controle de outras pragas, como o controle de lagartas ou de outros alvos para os quais tem-se outros produtos sem mais outras chances de escolha. Então, reservar mesmo os produtos que são para percevejo exclusivamente para percevejo e, assim, evita de expor os percevejos a um grande número de aplicações ao longo do ciclo. Pois, Ataline, chegou a hora. No próximo bloco tem a nossa receita da semana. Vamos aprender a fazer a rapadura de soja diretamente da Fena Soja em Santa Rosa.